Fala galera! Chegamos! Hoje o Zanka tem uma avaliação com o Tyler Nenio, vice-presidente da UALIG, um dos principais árbitros do Místico Olímpico. Então a gente vai fazer um treino aqui na academia deles e daqui a pouquinho a gente tem um horário marcado com ele e ele vai fazer a avaliação do físico do Zanka. E nos passar o feedback da opinião dele do que a gente tem que melhorar, que pontos a gente tem que focar. Então é algo importantíssimo conseguir estar aqui, conseguir ter essa avaliação dele, porque ele e o Steve são os principais ali e a opinião diretamente deles é importantíssima. E o principal, ouvir por exemplo, olha o Zanka, tem que melhorar esse ponto. E o Lombo Limpia, ele realmente vê o Zanka e vê que a gente conseguiu trazer essa melhora. Então isso é algo importantíssimo. Vamos lá, fazer um treinão e daí guardar o Tyler chegar. O que é você? Bom, bom ver você. Como é você? Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Bem, como é você? Então você é o mesmo professor que eu? Hum, meu inglês é o mesmo. O professor? O professor. Ah, o professor. O professor. E você me fala inglês, não é o meu inglês? Eu vou aprender, eu não estou... Eu vou aprender, eu me aprender. Vocês aprendam? Você aprende? AOS, sim, sim. Mas diga-lo. Ele está... Ele está tentando aprender português agora. É, eu disse, ele falou. O que? Eu vou aprender português. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Só gostei. Só começei. Não, mas não. Não sei, não, não. Não sei, não sei. Você sabe um pouco. Eu falo português. Eu falo inglês. Eu falo inglês. Exatamente. Eu falo inglês. E aí o Espírito para perguntar a ele, o que você comeu? O que você comeu? O que eu comeu? O que eu comeu? Ele falou que você comeu. Eu não sei. Não, eu falei que... Já eu sou um advogado para perguntar o que você comeu em português. Então você pode responder. O que eu comeu? Eu como frango. É isso aí, cara. Ele tem um bom professor também. É um bom professor. Já eu comeu na escola. Mas só que é o professor que ama. É isso aí, cara. É isso aí, cara. Ele tem um bom professor também, né? Mas o Jairz falou que tipo... Poxa, ele tá aprendendo rápido, né? Não sei se é que tá fazendo. Tá conversando muito com ele. Mas ele tá aprendendo muito rápido. Ele falou também... É Cindy, né? Cid. Não, Cindy é a... Não, Cid é a campeã da figura. Ah, ok. Tá fazendo o que eu pedi. O Zan, ele entende tudo. Mas ele entende vergonha de falar. Ele entende tudo. Não, tudo não. Entende tudo. Você entende muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Mas eu tô travado pra falar ainda. Mas é isso que eu... Eu tento fazer isso com ele, a pressão. Porque ajuda. É, então... Tem que entrar na pressão mesmo. Tem que tentar falar. É, por exemplo, nos treinos eu peço pro Pacho sempre falar inglês comigo. Entendeu? E aí a gente vai indo. Mas eu cheguei aqui e eu dei uma assustada de novo. Eles falam rápido. Rápido. Aqui em Pittsburgh, acho que as pessoas aqui falam muito mais rápido do que normal. Ah, é? Tipo, aqui eles falam... Pra conversar com ele... Ele fala bem rápido. Ele fala bem rápido. Ele chegou aqui e eu não entendi muito bem o que ele falou. Quando ele disse... Eu não entendi muito mais rápido. Eu não entendi muito mais rápido. Eu não entendi muito mais rápido. Oh, cada um brasileiro me disse isso, por exemplo. Sim. Então o brasileiro fala pra ele que ele não entende muito mais rápido. Ela fala assim para mim. Mas... Ele fala Luiz. Sim. Eu fazia a mesma coisa. Fala devagar, pausado, pra eu entender. Tem quantos anos aqui? Ah, eu vim pra competir o Olimpia, né? Foi em 2020. Eu vim na época do Covid ainda. Passei toda aquela trajetória no México. Eu tive que... Você veio um ano antes ainda. Eu vim de... Não, eu vim no ano do Covid. É, 20. Eu vim em 21 e também peguei os perrengues. Porque eu tive que ir pra República Dominicana fazer quarentena lá pra tirar o visto. Pois é. Foi difícil demais. O que foi isso? Eu disse que Debbie deveria vir aqui e ouvir você. Eu acho que também. Mas eu vim em 2020. Eu vim no final de agosto. Fiquei agosto. Tipo, meiozinho do final de agosto pra setembro. Cheguei, competi no New York Pro. Ganhei. Aí fiquei me preparando até o Olympia aqui. Porque se eu faltasse para o Brasil ia ser o maior perrengue de novo. E eu achei que meu físico no New York Pro também não tava hoje melhor justamente pelo estresse. Entendeu? Tipo, eu não queria passar a mesma coisa. Eu preferi ficar. Aí continuou a minha preparação até o Olympia. Aí acabou ficando, né? Que acabou, né? Conversando e acabou. Então, não. Para de conversar e pedir. Parei. Eu entendi. Eu entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu entendi. Eu estou começando a entender mais um pouco. Então, eu posso usar clínicas de contexto para descobrir. Eu só falo em português com você agora. Não, não ainda. Não ainda. É o próximo mês. Apenas três leituras até agora. Apenas três leituras. Apenas três leituras. Como você diz? Três. Três. Chegou a hora, cara. Vamos lá. Deu um friozinho na barriga também? Deu. Deu? A avaliação sempre é complicada. Vocês viram o meu inglês, né, gente? Tá evoluindo. É o que eu te falei, cara. Você entende praticamente tudo, cara. Tudo. Você só tem um pouco de vermelho de falar. Tem que ter mais palavras, mais vocabulário para ele ter a confiança. É, falta vocabulário. Às vezes eu vou formulando a frase e o que eu quero falar não vem a palavra. Três leituras. Três leituras começaram. Ok. Então, nós vamos fazer a quarta-feira e depois nós vamos fazer o seu posto. Ok? Quarta-feira à esquerda. Quarta-feira. 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 Face front, front double bicep, relax, come up just a little bit higher, just a little bit with the elbows, yes, right there, side chest, good, back double bicep, relax, same thing, you want these, you're like this, you want them up here, make sure the lats are open. That's better, just a little, yeah, right there, good, good, abdominals and thigh, okay, relax, when he blows out on his abs, I want him to blow out harder and faster, so they show all the way before he does the vacuum. Good, there you go, good, and then your favorite classic pose. Now relax, I'm going to pull up pictures of him from the Olympia, so just hold on. I think that to continue to wear the physically and show what you have to do, you have to do the now, your preparation and start to push more, to have control of pose and not , for example, break in the middle of the palm, you know? E é isso que vai fazer você também chegar, por exemplo, se você for brigar para o top 5, vai estar lá direto. E ele faz várias vezes. E se você começar a, tipo, derreter ou não posar direito, acabar não... Aí acaba tirando a sua situação. Essa foi o final do off agora, né? Aí não estavam fazendo muita pose. A gente começou mesmo a praticar agora, mas vou dar mais atenção. Se você tem o físico, mas não sabe mostrar no palco, você está perdendo aí 50% de toda a sua preparação. Você fez a dieta, fez a preparação, fez tudo certinho. Quando chegar no palco, você não consegue posar, você está perdendo todo o seu treino. Do your front double bicep again? I think he can open more. There. Ok. And try to do it again. Try to not... You here, you can do like... Yes. You can be wider. I think I'm going to do it. You know? Thank you. You know what I mean? Yeah. Right there. That's how you want to hit it on stage. You get used to doing that. It makes you wider, right? That's what you want. So, front... So, for his physique... Quad sweep. That's what you want to focus on. Bring it up. Because I'm looking... Right here. He's hitting it. He's looking wider. He just needs this little bit more right here. Ok. This quad sweep, ok? So, that's... That's definitely a focus. Go ahead and do your side chest. Then... Upper body, great. Lower body. He needs that ham... A little bit more of that hamstring drop. Ok? Ok? Cut the... Cut the... No, no. The hamstring. He needs... The drop. He needs the drop. Ok. Ele precisa, tipo... Mostrar mais... Essa parte aqui do... 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 Back double bicep. Remember... Remember to hit it how we just did it. Do... Yes. Good. 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 So... Does he tend to grow a little bit as you... As you... Do... 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 As you... Do... Do... ele começa a crescer, certo? Ele perguntou se ele entende de crescer na... Sim. Sim? Ok, sim. Ok, então, o principal foco é, para ele, quad sweep, hamstring, do lado, e ainda um pouco mais para o trás, especialmente com os lates. Ok, os lates. É, hamstring, né? De posseira de perna, trazer um pouco mais de corte no quadríceps, e trabalhar um pouco mais de corte no... na parte inferior ali embaixo, sabe? Trazer um pouco mais de corte. Ok. Just little changes there. That's what he's missing to, like, break into that top 10. Essa diferença pode fazer toda a diferença para entrar no top 10 do Olympia. Ok. Conditioning was obviously good at the Olympia, so... I would say you're gonna hit shows before the Olympia. They wanna do, like, Tampa? In Dubai? They were thinking about it, but they wanna know about what do you think? So, if you're... Dubai's by itself. So Dubai is... You can't do Dubai and Tampa. There's no... Like, it will be so hard, because of the time. And then about the flight. Like, your body won't be ready to do both. So it's either... Dubai and Texas, or Tampa and Texas. Okay. Yeah. Um... Dubai, I mean... Dubai's definitely gonna be... a good show, because of the prize money. So... I told them. It's a good prize money. Yeah. And I know... I mean, I know... There's top Olympians that will be there. So it's gonna be top, for sure. Tampa and Texas are still gonna be good too. But I know... I just know people going to Dubai, so I know there's gonna be top Olympians there. So... Tampa is a really good show. If you're not going to Tampa, it would be great. But... So... You can choose which time will be better for you. Okay. Yeah. Okay. Any more questions? I'm gonna ask you. 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 If you have any questions, I'm gonna ask you. That's the time. I'm gonna ask you. I'm gonna ask you. I'm gonna ask you. I'm gonna ask you. Our focus was glutes and lower back. Uh-huh. But the hamstring and the side... The hamstring and the side and the... The quad sweep and the front. The quad sweep and the front. Okay. Yeah. Just because this is good on him. This... If this starts to match more, that's like... That's what's gonna move him up, right? Now when we talk about top 10 and more than that, it's about rounding out every single part of your physique. So everything is so balanced. And he has great structure and a great overall look. So... The potential is there. that you make them move to top 10, because these are very crucial details and that many of the Top 10 have. So it will change your physique for better. And if you have a good physique, then just the details. Okay. e ele muda muito no pré-contes. No pré-contes, ele é melhor do que no off-season. Ok. So, ele faz... Ele tem mais mais músculo no pré-contes. Ok. That's o que eu figure. So, ele, tipo, improves a lot. You see all the improvements in the pré-contes. Yep. Ok. This is a good starting point, for sure. Yeah. Ok. 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 Tudo certo. Você não quer fazer, não? Como eu vou fazer agora, desse jeito, fozinha? Terminando off. Tchau, galera. Tchau, galera. See you. Tyler, thank you for your time. Yep, no problem. Yes. And we will do these points. Focus on these points. Yeah. Focus on these points. A lot. And... Dubai or Tampa, you will see this. Yes. For sure. Thank you, man. Good job, yes. Yep. Bye.